O Procon Goiás e a Secretaria Nacional do Consumidor está com uma iniciativa bem interessante para devedores. Até o dia 30 deste mês, por meio de um site, é possível tentar a renegociação de dívidas. A resposta é dada em até 10 dias. Está com dívidas em aberto e quer negociar? Até o final deste mês, os consumidores que são endividados têm uma boa oportunidade para negociarem. O Procon Goiás e o Senacom realizam o mutirão de acordos de débitos. São várias instituições que participam do mutirão, entre bancos, financeiras, administradoras de cartões de crédito e outras. Uma das vantagens é que o atendimento pode ser feito pela internet. Um consumidor que está na situação de inadimplência, ele pode entrar no site consumidor.gov.br, fazer um cadastro rápido, ele vai receber o login e a senha e pode entrar com uma das mais de 60 empresas que fazem parte deste mutirão e fazer a proposta de acordo. Essas empresas já têm um prazo de até 10 dias para dar a resposta para o consumidor. Só nos primeiros quatro meses deste ano, 2.132 consumidores procuraram Procon Goiás para negociarem as dívidas. Desses, 1.916 conseguiram sair do órgão com a negociação para pagamento, seja parcelado ou à vista. O momento é bom também porque as empresas estão interessadas em resolver um problema, inclusive dando descontos de multas e juros. Quando o consumidor procura o Procon, mesmo que seja feito esse acordo presencial, gera um atendimento para essas empresas. E quando é feito pelo consumidor.gov.br, não é esse atendimento. O que acaba dando uma preferência para essas empresas, para esses bancos, é essa opção para o consumidor.